Acontecerá, mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Jesus No piscar de olhos acontecerá Amém 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 Amém